Bom, vamos lá, vou mostrar a missão, também vou ver pela primeira vez a missão de assassinato, o objetivo é encontrar e matar o contra-terrorista Jackson, eu tenho que achar ele em modo casual, mapa lógico, tem que matar ele uma vez, minha recompensa vai ser 300 de XP, e meu bônus vai ser mais 300 de XP se eu matar ele com as ilus, ou seja, com shot. Vou dar a joga a missão. Obrigado por te conhecer, eu sou Chase Turner, eu esperava que eu tenha tempo de dar uma coisa fantástica, mas nós temos um problema. Vou fechar aqui, espera carregar, esse é um modo novo de missão, não tinha outra operação, e eu quero saber, a curiosidade é, o que vai ser o cara que eu tenho que assassinar? Vai ser um personagem com uma skin nova? Vai ser um personagem normal do jogo? Vai ser um humano jogando, que vai ter, ele vai ter um, sei lá, um X, uma cruz, alguma indicação do NQE? Vai saber agora. Ih, eu contra os dois. Vai dar ruim de novo. Tá dando pra me escutar aí no servidor, vocês estão surdos. Aí tá morto, eu tô morto. Uhu. Vou pegar o bot. Não, não tem bot. Tá me escutando aí, ô? Tô, velho. Ah, agora o microfone funcionou. Eu vou passar, você conseguiu ver já o cara que tem que matar? Não, tem que matar ele. Passa pra CT lá. Primeiro eu quero ver o... Eu deixo fazer primeiro, velho, eu passo primeiro, mas deixa que você fosse fazer depois, tanto faço. Eu quero só ver o cara, que a ver se o cara tá igual, se tem alguma marcação, você sabe me dizer? Eu tô gravando o vídeo, pra poder explicar a missão, então... Eu venho aqui já, ó. Caralho, tá uma galera quase... Aí você veio me matar a Zeus, que você vai ganhar 300 de bônus, a XP bônus. Aí depois você me matar a Zeus, aí você entra pra CT, deixa eu te matar a Zeus, entendeu? Eu sei, filho, eu li a missão lá. Eu tô passando pra CT, você já passei pra CT? Deixa eu ver o que vai acontecer. Ah, eu passei pra CT primeiro, cara. Eu passei pra CT. Você passou, mas não passou, meu irmão. Eu já passou. E aí eu vou ficar, peraí. Olha a paradinha lá, de rodar, em cima do meu lado ali. Tá, que aí eu fico de terra, peraí. Ah, eu voltei pra terrorista, pronto. O parceiro aqui pelo jeito vai ajudar a fazer logo a missão. É bom que a gente pode ver a skin do personagem se for diferente. Tô achando que tem muito bot. Bot. Pega esse bot logo aí, ô... Como é o nome do rapaz? Aí, pronto. Tem que CT aqui, ó. Mata na Zeus. É, você... Ah, seu nome mudou, pelo menos na minha tela aqui. É, então... Mata na Zeus. Fica na base, fica na base. Fica na base que eu vou matar a gente. Mata na Zeus. Fica na base aí que eu tô indo pra aí. Pera aí. Eu tô de campo aqui. Eu vou pela B pela ponte, eu te acho lá, depois eu te mato, depois a gente troca, a gente pega a mesma coisa. Tem dois na ponte? Tem dois na ponte aí. Tem dois na ponte aí. Vem pela ponte. Já tem dois. Fica na base, vem pra ponte não que eu vou atirar. Nossa, soube. Não, não, não. Não, não, não. Eu bato aqui. Vou passar pra CT, tenta você agora. Quando for você, você fala mano, se não vai te matar, você morreu, né? Morreu, foi bom. É. Deu prazer, o visual do personagem não muda, dá só o nome. O nome dele ficou o nome do Jackson, ficou vermelho. Então a missão basicamente, você vai matar o seu irmão, quando a gente tava jogando o botão. E vai. E vai basicamente. Passa pela A, velho, que eu acho melhor. Fica na esconde lá, você me mata, né? Tá, tá. Eu vou fechar, peraí. Eu vou parar a gravação aqui, porque já deu pra tirar dúvida. Tá. Eu vou gravar. Agora mudou. É, agora é o outro. Tá com um, tá com um outro. Tem um alguém que precisa matar ele. Não, 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 para, 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 para. O bot matou ele. Não, eu matei ele. É, foi você. Mas foi com o bot aí, não conta. É. Tem que matar ele. Não contou não? Olha, eu dei dano nele dessa distância toda. Eu vou fechar o vídeo, se já dá pra tirar dúvida da missão. Como acontece. Eu estou plantando o bot.